Like the Hellcat Goleiro Que é o primeiro goleiro Esse daqui é o segundo Eu vou trazer meu primo Que ele é uma criancinha Vem Toma Vem Toma Criancinha Esse domingo agora Quer dizer, essa segunda Não teve vídeo Porque infelizmente Não deu para apostar E agora vamos ter o desafio De apresentar o Arthur Carricho E Jossô e o Matheus Vamos fazer de falta Pênaltis E Jossô Ares É jogador contra o goleiro E jogador contra o goleiro Que é Churaldi E agora vamos trabalhar Gente, agora vamos começar o desafio Eu vou começar chutando Arthur Carricho no gol Três tentativas agora De falta para mim Bora Três tentativas, três gols Primeira tentativa Bora Carricho Vamos lá galera Primeira tentativa Primeira tentativa Ele vai chutar Um golaço Um golaço Um a zero Só para começar a ver Segundo Dois a zero Para acabar com tudo Fiz dois Muita sorte Agora vai ser o Samuel Vai errar tudo Arthur Carricho Vai defender todos Se inscreve no canal E deixa o like Eu vou chutar agora Vai ser três gols Só que não Só Vai pegar depois Vai pegar depois Porque não temos gandula Ai Deixa rebote Deixa rebote Não, não tem rebote Felizmente Mais nenhum Tá com zero Eu tô com dois na frente Agora vai ser o Matheus Oliveira Contra o Carricho Eu queria falar que o Davi Ele não veio Porque ele tá verde Eu não lá pra Sei lá onde Agora Agora sou eu Matheus Ele vai ter que Para mim fazer um gol Três tentativas do Matheus Sem fazer um Pão passar do Samuel Não vi nenhum Vamos lá Matheus Confiando Tapou Poxa Que golaço Se fosse a minha casa Você ia morrer Carricho Tá perdendo O Matheus Oliveira Ainda tô na frente Calma aí Calma aí Eu ainda tô na frente Com dois pontos Segundo Matheus com um E agora vai ser o Thomas Porque ele é menor E vai ficar mais perto Pra ele chutar Agora vai ser o Thomas Primo do Samuel Ele é muito bom Eu acho É Se ele é menor Vai chutar de mais perto Vamos ver Ele é grosso É grosso Olha Abusado Abusado Não para Dá mais no canto Dá mais no canto Caralho Olha o terceiro Olha o terceiro Vai 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 Thomas Thomas não fez nenhum Toi primeiro com dois pontos Tá o segundo Matheus com um Samuel com um zero Ele com um zero Agora vamos pro segundo desafio Que é pênalti Eu também vou começar Agora vai ser o Samuel começando Depois o Matheus Depois o Thomas Eu vou ser o último Agora vamos ver Com as três tentativas De ele Daí é muito longe Daqui o pé Os meus Mas todos os bons Eu sou o Shima Eu já tenho todas Três tentativas também Do que eu tô Tá bom Até agora eu tô na frente Com dois pontos Segundo o Matheus Com um Agora uma vida do Matheus Ele é um animal Conhecido mais com capivara branca Não Eu sou o Shima Cala tua boca Pode bater Se ele errou Errou Meu Deus Se ele fez Se errar é gay Samuel Agora ele empatou com o Matheus Um a um Se fizer Ele empata comigo Empatou comigo Com dois Segundo o Matheus Com um E agora vai o Matheus Oliveira Com as três tentativas De ele Ó agora vai ser o Matheus E tomara que ele não faça nenhum Um pra Um pra Não só um Só um pra Mas empatar comigo Vai Vai pro chute Acertou Que que é isso Pô Que que é isso Carrijo Tá fraco Tá empatado Fez três Já fez dois Matheus Tá com três pontos Passou na frente E bora Não Tá empatando Ah empatando aqui Vai testar mais Defendeu o Carrijo Só fez três Tá na frente Passou de mim Do seu irmão Agora vai ser o Thomas O penúltimo Eu vou ser o último Tá triste Tipo Bora vai Vai É Carrijo Vai perder Carrijo Vai perder Ó Então você vai fazer o primeiro Rebote Não tem rebote Não tem rebote Eita Como você é o rebote 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 Tá um minuto Regimento Bora vai Fez nenhum Agora sou eu O último Agora sou eu O último E vou chutar Minhas tentativas Cara Tá três A dois A dois É Três A dois A dois Eu tô em segundo Vai errar Gol Boa Errei O Carrijo Defendeu o primeiro Segunda tentativa Sai Matheus Sai Matheus Empatei com Matheus Três a três Última tentativa Se eu fizer Eu ganho O de pênalti Foi gol Não cara Foi gol Não valeu como gol Repete Não valeu Eu tenho que repetir Foi gol Foi gol Foi gol Foi gol Tem que repetir Repete É o caralho Repete É o caralho Seu ladrão Foi gol Cagou Foi gol Repete Não repetir não Tá usando? Não repetir não Eu mandei até ele sair Não Mas acabou Agora Ele ganhou Ele ganhou Eu fiz quatro pra ele Três pra mim Dois pro Samuel Agora vai ser o misterioso O grande misterioso O novo Não o novo participante Mas pode dizer que já participa Só que vocês nunca viram Porque a pessoa misteriosa Só vai passar no último desafio Que vai ser três chances de pênalti Como assim, peri? A última pessoa misteriosa E agora vai ser o churralde Com sete segundos Sete segundos Pro Samuel fazer o gol Que ele vai começar com Três tentativas também Calma aí Ei, Vascona Se você quiser que eu vá pra sua copa Por favor, me dê dinheiro É mentira Ele não vai, não Agora vai a primeira tentativa O Samuel é o churralde Sete segundos Pra ele fazer o gol Agora aqui Não vai aparecer o cronômetro Mas vai aparecer aí depois Na edição Na edição Já acabou o tempo, não? Acabou Acabou Por que tem tempo? Sete segundos Churralde tem tempo Tem nada Tem simples Não valeu Porque ele fez Quando acabou o tempo E agora vai ser O Matheus Oliveira Ah não Ele tem três tentativas Segunda tentativa agora Vai, Samuel Sete segundos Sete segundos Ele errou e agora vai pra terceira tentativa Com zero pontos Eu ainda tô na frente com quatro Quer dizer, ele tá com dois Eu tô com quatro Matheus tá com três Ele tá com dois E o Thomas tá com três E o Thomas tá com zero E agora Agora a terceira tentativa é dele Fez o gol e empatou com o Matheus Oliveira com três gols Ei, 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 ei Eu mereço mais uma chance Porque eu não sabia Não tem essa não É, não sabia Não tem essa Isso se chama burrice É, sério, eu não sabia Não tem essa Perdeu Vamos fazer agora uma votação Quem acha que era pra ele ter uma chance a mais Levanta a mão Três pessoas acham que ele tem chance Então quem é que vota Como é, não, não Como é, ele tem chance Achava que era o contrário Ah, não, não Ah, então três pessoas Três pessoas Contra duas Contra duas A gente ganhou Então ele vai ter mais uma tentativa Porque eu não sabia dos sete segundos Eu não sabia, pô Vai Filha da puta Sem palavras ruins Vai, vai Sem palavras Piii Vai logo Sério, caras e amigos Censurando na edição Piii Vai Piii A bola, rapaz Aqui na outra Deixa eu mostrar o que A bola, rapaz Vamos, bora Terceira Terceira tentativa Já que a primeira não vai lá Bora Eu conto Toma Empatou comigo Que alegre 4x4 O Matheus tá com 3 O Thomas com 0 Agora vai ser o Matheus Oliveira Minha vez agora, galera E conta Ele fez o gol Empatou comigo 4x4 Segunda tentativa agora Empatou com o Samuel também Empatou com o Samuel também 3, 2 e vai Virou, tá com 5 Passou de mim Que alegre Então agora Tá com 5 pontos Passou de mim o Samuel Terceira tentativa e última 3, 2, 1 Fez todas Está com 6 pontos Passou de mim o Samuel com 4 E agora o Thomas com 0 Pontos que vai ter as 3 tentativas dele Agora o Thomas com a primeira chance dele no churau de 7 segundos Ele tá com 0 pontos 2, 2, 3, 4 Errou Errou Segunda tentativa dele Vai ter de pegar a bola Então vai entrar com a bola Mas vai passar com a bola Segunda tentativa agora dele Vamos lá no churau Agora a amiga Errou também Agora deixa a última tentativa Vamos pausar porque não tem bola Agora vai ser o Thomas com a terceira tentativa dele Ele não fez Tá com 0 pontos Agora vou ser eu O último Agora vou ser eu Começo 3 tentativas de churau de 7 segundos Vai contar Samuel eu conto ele 1, 3 Vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Já tenho mais Já tava com 4 Fiz 1 Tenho 5 Tenho chance de ficar com 7 pontos E ficar em primeiro Segunda tentativa agora Oh defendeu Tinha um pedaço de garequita Não é sério Por favor Não, não é É, bora fazer uma votação Um menino Galera, se o Carlos vai errar eu ganho Se ele acertar eu e ele ganhamos Bora Agora a terceira e última tentativa Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Perdi Perdi Fiquei com 5 pontos Me ferrei Fiquei em segundo lugar Quer dizer Eu não sei se eu fiquei em segundo lugar Eu fiquei em primeiro Perdi, mas vamos que vamos Se inscreve no canal Deixa o like E é só isso Recorrigindo aqui Nós não vamos ter vídeo segunda-feira Vai ser vídeo todo domingo E depois quando já tivermos melhor Vai ter um vídeo, outro vídeo Se inscreve no canal, deixa o like E aí